O vídeo do Vegapunk vai passar ou os 5 anciões vão interromper antes? Bom, acho que já deu horário pra todo mundo se preparar, então vamos começar. Se você está vendo essa mensagem, saiba que eu estou mordo. Sim, o governo mundial deu fim à minha vida porque eu sabia demais. E por isso, gravei essa mensagem pra contar pra vocês a verdade sobre o mundo. E eu quero começar falando de Monkey D. Luffy. Muitos de vocês viram que a recompensa dele aumentou e a foto mudou. Ele está diferente. Isso porque ele tem os poderes de Nika, o deus do sol, também conhecido como o guerreiro da libertação. Ele é aquele que vai libertar o mundo do governo mundial e vai impedir que ele faça com mais outras ilhas o que ele fez com Lulúzia e também com o reino de Ohara. Muitos de vocês não sabem, mas há 900 anos atrás existia um reino extremamente poderoso e tecnológico. E o nome desse reino era... Depois de Elbuff, deve ter só mais uns dois arcos antes da guerra final? Considerando o tempo que cada arco está durando, pode ser que no máximo dois antes da guerra final e a guerra final seja o último. A questão é, será que em algum desses arcos a gente vai ter finalmente a movimentação do Shanks ou do Dragon? Você acha possível uma luta do Zoro vs Sandy até o final de One Piece? Nem um pouco. A relação do Zoro e do Sandy eu vejo mais como se fossem irmãos. Sabe, você que tem irmão mais novo ou irmão mais velho, sabe que irmãos brigam pra caramba, mas quando é assunto proteção os irmãos se protegem. Eu vejo a mesma coisa no Sandy e no Zoro. Eles brigam bastante entre si, mas se vem alguém de fora, aí os bichão ficam doidos e se protegem. Será que o Luffy irá lutar rindo com o Gear 5 contra o Barba Negra ou a Kainu, mesmo sendo essas pessoas que foram responsáveis pela morte do seu irmão? Até onde eu vejo a risada do Gear 5, ela é meio que incontrolável. Então eu imagino que sim, talvez ele comece até rindo, mas vai ser mais ou menos igual na luta do Kaido, sabe? Que ele começa rindo, mas ao mesmo tempo ele tem os momentos sérios, sabe? No anime agora teve a luta do Luffy e do Luffy, quando o Luffy tá rindo e de repente o Luffy tá indo pra cima do Luffy, com aquela cara, os olhos vermelhos, sabe? Então eu acho que vai ser mais ou menos assim, ele pode até começar rindo, mas não vai ficar rindo o tempo inteiro. Vai ter os momentos sérios. Quem ganha? Suge King ou God Bug? Bom, aí a gente tem uma disputa. Em questão de força, eu acho que dá empate. Porém, existe uma coisa também que os dois são extremamente sortudos e mentirosos, né? Então se a gente for numa batalha de mentira também... Rapaz, tá difícil, hein? Olha, acho que eu vou deixar essa aí pra vocês. Quem você acha que ganha numa batalha de força e também numa batalha de mentira? Quem é mais forte e quem é mais mentiroso? Quero saber de vocês. Bug ou Suge King? Kuma é um navio de Teseu? Olha, eu achei interessante essa sua pergunta, mas tem um porém. Pro Kuma ser considerado um navio de Teseu, a gente teria que ter um outro Kuma com as partes originais, sabe? Porque a questão do navio de Teseu é justamente essa. Você tirar uma parte original e substituir por uma parte e pegar e montar um outro com a parte original. A gente não teve isso. Então acho que assim, o Kuma não pode ser considerado um navio de Teseu, mas é uma coisa interessante da gente analisar. O Haki do Kaido e Big Mom não deixou o LOL mover eles de lugar. Será que o Haki deles também evitam a petrificação da boa Hancock? Desde muito tempo atrás, eu sempre falo que a petrificação da boa Hancock é amplificada pelo Haki do Rei da boa Hancock. As pessoas enxergam ela como sendo a mulher mais bonita do mundo, não porque de fato ela é a mulher mais bonita do mundo, mas porque o Haki do Rei faz com que as pessoas enxerguem ela como a mulher mais bonita do mundo. E aí, consequentemente, se ela tem um Haki forte para controlar as pessoas, sim, imagino que o Haki do Kaido e da Big Mom evitariam a petrificação. Até porque a gente viu que já teve uma pessoa que conseguiu evitar a petrificação da boa Hancock, mas foi de uma forma diferente, que foi o Momonga. Ele foi através da dor. Quando ela pegou e conseguiu encantar os marinheiros, ele causou dor nele mesmo para evitar a petrificação. Então, acho que sim, o Haki do Kaido e da Big Mom conseguiria, sim, fazer com que eles não fossem petrificados pela boa Hancock. O que acha da ideia do Barba Negra e Luffy chegando junto em Loftail, descobrindo sobre o século perdido e formando uma corrida até o trono vazio? Eu acho a ideia bem interessante, sabe? Tipo, os dois chegando, descobrindo, mas o tempo inteiro brigando. Sabe quando eles estavam saindo de Wano, que tem o Luffy, o Kid e o Lau, eles ficaram brigando fazendo uma corrida e tals? Ia ser interessante ver o Luffy e o Barba Negra nessa de corrida para chegar primeiro, sabe? Mas, não sei, por um lado eu consigo visualizar essa corrida até o trono vazio, mas acho que seria algo mais do tipo, ah, eu quero chegar primeiro para derrotar e tudo mais, quem chegar por último é o Fracote. Tinha que ser algo bem infantil, sabe? Para poder contrastar ali com a personalidade do Barba Negra, porque o Barba Negra tem esses momentos. A gente viu lá no bar o Barba Negra e o Luffy brigando, eles sendo competitivos, então por mais que o Luffy queira brigar com o Barba Negra, eu acho que esse lado competitivo infantil dele vai falar mais alto. Então, eu consigo facilmente ver essa guerra dos dois para ver quem chega primeiro. Você já foi chutado na velocidade da luz? Não, e nem quero. Estou há um tempo desligado do Yutoba, mas One Piece jamais largarei. Será que podemos realmente ter Bonnie no bando agora que ela sabe que Luffy é nica? Pode ser que ela queira ficar perto do Luffy, levando ela a entrar no bando. Acredito eu, e na sua opinião, qual será o papel do robô do século perdido nos próximos capítulos? Olha, vou ser bem sincero para você, eu acharia muito legal a Bonnie entrando no bando, eu já até falei disso em algumas análises aqui que eu fiz nos capítulos, principalmente porque o Kuma queria levar a Bonnie para conhecer o mundo, e o Kuma sempre utilizou da figura de Nika para dar esperanças para a Bonnie. Então, ter a Bonnie no bando, meio que como se o Luffy desse continuidade ao desejo de Kuma. Então, seria algo interessante de se ver, mas não sei. Eu comecei a achar que ela não vai entrar, apesar de que assim, a minha vontade, meu desejo é que ela entre. Eu acho que ia combinar bastante, principalmente a relação dela, do Luffy e do Chopper, que iria um pouco mais de leveza, sabe, para o bando. E o papel do robôzão, né, o Iron Giant, o robôzão gigandão, eu imagino que vai ser mais ou menos segurar os Gurusei para o pessoal conseguir escapar e ir para o Buffy. Eu imagino que vai ser algo nesse tipo, talvez até revelar alguns segredos sobre o século perdido, já que o robôzão veio de lá, né? Não sei, estou bem curioso e eu quero que esse robô mostre. Se o robô já mostrou, fica ligado no canal, porque com certeza tem vídeo meu falando sobre isso. Nika era um Lunarian e Joy Boy era um Bocaneiro? Mas não era. Olha, eu acho que eu li uma pista errada, porque até onde eu tinha lido, Joy Boy tinha os poderes de Nika. Então Joy Boy era Nika. Ou você está falando da pessoa original, do Nika original? Tipo, que foi inspirada a fruta? Não sei, mas o Luffy não tem asa, nem poder de fogo, mas tinha o cabelo branco. Poderia ser Lunarian. Rapaz, agora você levantou uma pulga atrás da minha orelha, hein? Caso Kaido, Barba Branca ou Big Mummy estivessem com seus bandos enxabondo, e como você imagina que cada um deles reagiria ficando cara a cara com o Teirubito? Acredita que os agentes do governo tentariam evitar esse encontro? Com toda certeza, até porque a gente já tem mais ou menos uma resposta pra isso quando eles estavam no bando dos Piratas Rocks, eles tiveram de frente com o Teirubito. E a gente viu que virou o incidente de God Valley, né? Então provavelmente se os três estivessem enxabondo e com seus bandos cara a cara com o Teirubito, nós teremos o incidente de enxabondo, né? Acho que sim, o governo provavelmente tentaria evitar esse encontro, porque seria um encontro um pouco... brutal, talvez? E se o One Piece não for o que o Luffy pensava? Sinceramente, eu não acho que o Luffy pensa nada sobre o tesouro One Piece, sabe? Até onde eu consigo pegar da personalidade do Luffy, ele tanto faz o que é o One Piece, sabe? Ele tá cagando e andando pro que é o One Piece, ele só quer chegar lá, ele só quer ver o tesouro do Rei dos Piratas. O desejo do Luffy é ser o homem mais livre do mundo, e na cabeça dele ele precisa ser o Rei dos Piratas, porque o Rei dos Piratas é a pessoa mais livre do mundo. Encontrar o One Piece e transforma ele no Rei dos Piratas, que faz com que ele acabe sendo o homem mais livre do mundo. Então, tipo, mano, o One Piece pode ser uma coxinha de frango que o Luffy não tá nem aí, sabe? O fato dele encontrar o One Piece, ah, chegou, nossa! O One Piece é uma camiseta vermelha! Oh, da hora, bora! Agora eu sou o Rei dos Piratas, o homem mais livre do mundo! Sabe, o Luffy vai ser bem dessa, velho. Eu acho que, tipo, não tenho um pensamento. Ai, não, eu quero que o One Piece seja algo grandioso. Ai, eu quero que o One Piece seja um pedaço de coxa de frango bem temperado. Ah, agora, se o One Piece tiver alguma coisa a ver com comida, aí sim o Luffy vai ficar feliz. Quem você acha que pode ser o vilão ou o possível antagonista no próximo arco? Eu bafi, provavelmente. Olha, eu sinceramente não acho que o bafi vai ter um inimigo ou um antagonista. Imagino que vai ser um arco mais ou menos estilo de transição, sabe? É um arco onde as revelações acontecerão, porque os livros de Ohara estão em o bafi. O que pode acontecer é o governo tentar invadir o bafi, sabe? Como os chapéus de palha vão sair de Egghead e ir pra o bafi, pode ser que o governo tente invadir o bafi, mas aí a gente vai ver os gigantões lutando, não sei. Mas eu não gostaria disso, não. Eu gostaria que o bafi fosse um arco de transição, um arco de conhecimento, um arco de revelações. Sem vilão, sem antagonista, sem treta, sem nada. Só conhecimento e revelações de informações. Fala, Nório. Acha que em suas aventuras o Professor Clover poderia ter tido contato com os Rocks e sua tripulação? Poderia ter tido uma carona, como o Vegapunk provavelmente será no Sunny? Poderia, assim, haver alguma ligação indireta entre Clover e Titch, que no mundo real seria um arqueólogo? Grande abraço. Obrigado por todo o conteúdo. Eu que agradeço pela sua pergunta. E, cara, vou falar pra você. Essa história do Professor Clover, isso daria um spin-off muito interessante de ver. Eu acho que sim, ele pode ter tido relação com os Piratas Rocks, pode ter encontrado em algum momento através das suas pesquisas, encontrar os Piratas Rocks. Pode ser que até mostre um pouco dele encontrando, sei lá, o Barba Negra bebê. Ele tem que ver pela questão de época. Quando o Clover estava velho, o Barba Negra era criança. Enfim, a gente tem que calcular a linha do tempo pra ver exatamente onde que bate uma coisa com a outra. Mas pode ser que, de repente, o Clover não conhecia o Barba Negra, mas conhecia os pais dele. Sabe? Alguma coisa assim. Ou, de repente, o Clover viu o governo, já vão colocar, ah, o Barba Negra pode ser uma experiência do governo mundial. Então, o Clover estava sabendo dessas experiências que o governo estava fazendo, sabe? Então, pode ser uma coisa bem interessante. Eu anotei há muito tempo atrás, eu vou até procurar aqui no meu Google Keeps, porque eu deixo tudo anotado no Google Keeps. Quando apareceu o episódio que o Saturn falava com a Catarina Devon sobre o Barba Negra ser de uma raça especial, a primeira coisa que eu pensei foi, e se o Barba Negra for uma fusão de diversas raças? Até coloquei aqui, né? Ele é uma fusão dos Lunarianos, por isso ele tem a pele escura. É uma fusão dos Bucaneiros, por isso ele tem um queixo largo. É uma fusão dos Onis, por isso ele tem um corpo naquele formato, e é uma mutação dos humanos. Então, são quatro pessoas em uma só. Só que, como humano é o que ele sempre foi, então é como se o lado humano dele tivesse pegado três outras espécies, que são os Lunarianos, os Bucaneiros e os Onis. Por isso, três Caveiras. Uma Caveira representa os Lunarianos, a personalidade Lunariana dele, uma Caveira representa a personalidade Bucaneira, e a outra Caveira representa a personalidade Oni, né? Então, Barba Negra é uma mescla dessas três espécies com o lado humano, né? Como eles faziam várias experiências, inclusive a Bonnie foi fruto dessas experiências, Barba Negra poderia ser também. Aí eu falei, nossa, que da hora, mas acabei nunca trazendo, então tô trazendo aqui, porque se for verdade, você me lembra, porque eu esqueço das coisas que eu falo. Honório, se você tivesse a oportunidade de saber do final de One Piece contado pelo próprio Oda, você gostaria de saber antecipar e estragar a expectativa até certo ponto? Aqui eu vou colocar alguns cenários que podem ser sim ou não pra essa resposta. De repente, vamos porra, você tem uma oportunidade de conhecer o Eiichiro Oda, mas ele vai te contar o final de One Piece. Aí fiel, foda-se, vamos, vamos. Ou do tipo assim, olha, você vai encontrar o Eiichiro Oda e vocês podem conversar sobre o que vocês quiserem. Maluco, a última coisa que eu vou perguntar vai ser o final de One Piece. Eu vou querer saber tudo, eu vou querer saber das inspirações, vou querer saber de várias outras coisas, vou querer almoçar, saber de comida, saber de receita, sabe? Acho que, assim, provavelmente eu quase nem falaria de One Piece com ele, mas provavelmente eu falaria de One Piece, daria sugestões, perguntaria inspirações e tudo mais. E aí, não sei, acho que nesses cenários ficaria isso. Se na primeira, se fosse condicionado assim, não, pra você conhecer o Oda, você precisa ouvir o final de One Piece? Bora, beleza, vamos. Agora, se for, não, você pode conhecer o Oda e foda-se, vocês podem falar o que você quiser, aí fiel, aí deixa eu ouvir o final de One Piece igual todo mundo. O modo cartunesco do Luffy o deixa sem limites para com sua força. Será que isso pode, de alguma forma, influenciar a força de seus nakamas também, se eles estiverem lutando juntos? Eu acho que não diretamente, mas pode influenciar indiretamente, sabe? Como o Luffy, ele vai alterar o seu redor, vai deixar as coisas de borracha e tal, pode ser que isso acabe fortalecendo. Vamos pôr, de repente, o Zoro tá se preparando pra um ataque, o Luffy pega e ajuda o Zoro a ter mais velocidade, né? Ele faz alguma coisa, borrachar e impulsionar o Zoro, o Zoro acaba tendo mais velocidade, consequentemente, é um ataque mais poderoso. Ou então, de repente, o Sand também, eu imagino isso, tipo, ele dá um chute no cara, ele vai pra trás e cai, aí o Luffy levanta, aí o Zoro, o Sand bate e volta com mais força. Eu imagino que vai ser nisso. Combinações de golpes, sabe? Igual a gente tem nos jogos de One Piece e o Pirate Warriors 3, acho que, enfim, essas combinações de golpes podem ser interessantes, mas diretamente do tipo, não, agora eu vou usar a minha imaginação pra deixar vocês mais poderosos, aí acho que não ficaria legal, não. Agora, uma coisa que eu ia achar muito da hora, assim, se o Luffy conseguisse influenciar, é você que tá assistindo esse vídeo, que assistiu até aqui, é deixar o like. Imagina, influenciar você a deixar o like? Tenho certeza que você deixou, né? Porque você assistiu até aqui, com certeza você deixou, né, meu querido? Enfim, deixa a sua pergunta aí também, logo, logo, vai ter vídeo aqui respondendo algumas perguntas, faça pergunta na aba Comunidade, faça pergunta no Instagram, e segue em todas as redes sociais aí, porque eu tô sempre pedindo perguntas pra trazer um videozinho pra vocês. Deixa eu contar em breve, hein? Beijo no coração, até lá, tchau, tchau.